Fala pessoal, se você é intermediário, se você é iniciante, você precisa estudar técnica, digitação. Mas estudar técnica simplesmente por exercícios não empolgam tanto. As pessoas que estão ao seu redor não percebem a sua evolução. Então hoje eu vou passar algumas introduções que com certeza você e seus amigos, familiares conhecem e que vão te ajudar a estudar digitação e técnica. Então vem comigo nesse vídeo. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedir para você curtir e se inscrever. Curtir é claro, conforme a aula estiver rolando, você pode dar aquela curtida, pode comentar e pode fazer perguntas também que eu vou responder você aqui no YouTube. Pode contar com isso e a gente vai trocar essa ideia. Além do que, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo dos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, há uma grande chance de o YouTube não te mostrar as aulas conforme eu for passando aqui no YouTube, eu lanço toda semana uma aula ou até mais frequente e você pode ficar de fora se você não tiver inscrito. Então é só clicar aqui, se quiser colocar o alerta, o sininho, você vai ser um dos primeiros a ver todos os vídeos que eu postar. A primeira música que eu quero mostrar para vocês é essa introdução aqui e vocês vão aprender a fazer assim. Vamos nessa? Eu vou fazer aqui os exercícios bem lentamente, para você que é iniciante, mas com certeza você que é intermediário, vai chegar uma hora que a gente vai trabalhar as duas mãos e vai ficar empolgante para você também. Nós vamos começar com a música da Dele, que eu considero entre as três a mais simples. E essa música, tudo que eu falo aqui para vocês, eu sempre vou insistir na interpretação. Conforme você for estudando e sua mão for ficando mais adaptada à música, você começa a prestar atenção na sua dinâmica. Porque tocar essas músicas sem dinâmicas vão transformá-las em algo muito simplista, mais do que elas são. Então a música da Dele, para quem tem o conhecimento harmônico, ela está em Lá. Vamos lá. Ela é bem simples. Essa mão direita a gente vai trabalhar assim. A gente vai pegar o Lá, Dó sustenido com o dedo 2, dedo 1, dedo 2 e o dedo 4, no Mi. A gente vai fazer, montar esses acordes, depois desse acorde, descer o Lá, o Só sustenido. Olha, bem simples. Depois você vai abrir aqui. Fá sustenido, Dó sustenido e Fá sustenido. E você mantém aqui. Pode vir aqui. De novo. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Se quiser, 1, 2, 4, se você tiver essa abertura. E 1, 2, 5. Vai ficar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí que vem o detalhe. A digitação, que é o que a gente quer estudar. Que vai ser assim, ó. Você vai fazer esse movimento aqui. Dedo 4, ainda não funciona bem. Dá uma empurradinha nele. Presta atenção que a ideia do movimento é sempre ter a mão montada aqui, ó. Então vai ficar. Duas vezes isso, depois você vai. 1, 2, 3, 4. Se você puder baixar o metrônomo aí e fazer isso com o metrônomo, começar a uma velocidade bem lenta. Para trazer depois para a velocidade da música, tá? Ok. Então vamos lá. Beleza. Dito isso, vamos trabalhar a mão esquerda. A mão esquerda você vai montar da seguinte forma. Dedo 5, aqui é o contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Depois o segundo acorde você vai descer só aqui. Depois você vem para cá. E aqui. E aqui. Lá, mi, sol sustenido, mi, fá sustenido, dó sustenido, ré, lá. E se quiser colocar aqui, ré, lá, ré. Se você é iniciante, nem precisa pensar dessa forma, que vai funcionar do mesmo jeito assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vai acostumar tanto a sua mão, que você não vai precisar pensar nas duas. Você vai pegar que você tem mais dificuldade e vai colocar somente nela. Se você conseguir as duas, melhor ainda, não pensar em uma das duas. Mas você nunca vai ficar prestando atenção nas duas. Então você meio que vai fazer tanto esse exercício, e acredite em mim, tá? Acredite em mim. Se você falar, meu dedo aqui ainda não funciona. Com o tempo eu vou passar mais exercício para vocês sobre isso em breve. Mas acredite, se você fizer esse movimento aqui, ó. E você tiver dificuldade com ele. Se você fizer um pouquinho por dia, você vai desacreditar em poucos dias como o resultado vem. E ele vem mesmo. Então vamos juntar as duas mãos, ó. E ele vem mesmo. Se perceberam, são quatro vezes cada ciclo. E ele vem mesmo. Beleza? A gente tem um grupo aqui embaixo do Telegram, um grupo exclusivo de tecladistas. Nós já somos mais de mil pessoas e você pode simplesmente clicar aqui e fazer parte desse grupo. Lá o pessoal sempre pede a aula que eles querem, então se você quiser me dar dica do que você gostaria para a próxima aula, então vai lá e participa desse grupo. Vamos para a próxima música. A segunda música que eu quero ensinar para vocês é muito conhecida também, essa aqui vai impressionar todo mundo, tá bom? Vamos nessa então? Por um lado ela tem algo mais simples, talvez, mas aqui a mão fica um pouco mais afastada, e aí com certeza você não vai poder ficar procurando, você vai ter que acostumar uma. Então eu particularmente acostumo essa mão direita, que é tranquila, fazer isso aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar as notas primeiro. Dedo 1 tem que ser aqui, o 2 no si bemol, fá, si bemol. Aqui o dó, 3 no dó, e o 4 no ré, você vai usar só essas notas. Então ó, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, fá, dó, si, fá. Se, dó, ré, dó, si, dó, fá. Sempre com expressão. Não, no meu curso eu não paro de falar isso para vocês, tudo que a gente estuda a gente tem que fazer, porque senão ficaria... Não dá, né? Beleza. A mão esquerda, a gente vai trabalhar também com quintas, igual foi na música da Dé. Só que aqui a gente vai fazer sol, ré. Sol, ré. Si bemol, fá. Vê como ficar mais fácil para você, mas eu sugiro que você use o dedo 5 e o 4, o 2, desculpa, o 5 e o 2, e mude para o 3 e o 1. Sol, ré, si bemol, fá. Como se fizesse isso aqui, ó. Mi bemol. E si bemol. E passa pelo fá. Então vai ficar sol, ré, si bemol. E fá, mi bemol, mi bemol, si bemol. Tudo travadinho. Voltou para o si bemol. Sol, si bemol. Mi bemol, si bemol. E passa pelo fá. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Primeiro passo. Uma coisa importante também, quando você estiver estudando, se você está travando nessa primeira mudança, você fica só nela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vai desmontando o quebra-cabeça. Você tem uma música, eu estou ensinando. Desmembra ela, depois você junta de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Quatro, mi bemol. 1, 2, 3. O segundo, então, é mi bemol. Então, a segunda vai ser. Primeira. Segunda. Fá. Sol começou de novo. Prepara com o fá. Fá dó. Aí, vamos juntar. Lembrou? Lembrou? Faz o loop. Faz o loop para ficar estudando. Estudando. Tranquilo, né? Aqui a gente já teve uma divisão das duas mãos, um pouco maior, distância um pouco maior, e as mãos não ficaram tão paradas. Essa mão esquerda já trabalhou mais. E é aí que a gente vai pegar na próxima música. Gostaria de dizer que eu tenho um curso chamado Piano Pop, onde eu ensino o conceito geral da harmonia, o que te faz entender muito melhor a música. Além de passar ideias prontas como essas assim. Tá bom? Então, vamos junto. E o curso tem aqui em algum lugar nessa tela, você vai poder clicar e saber um pouquinho mais dele. E pra finalizar, a gente vai fazer essa música do Coldplay, que exige não tanto da independência das mãos, mas sim da mão esquerda. Que vai ser um bom estudo pra você. Essa música aqui, ó. Vamos lá, então? Como eu disse, ela é bem simples. Só que a execução é um pouquinho mais chatinha, que você precisa de digitação. Então, as notas são Sol, Si bemol, Mi bemol, primeiro, com o dedo 1, 2 e 4. Então a gente vai fazer isso. O segundo acorde é esse acorde aqui, Fá, Si bemol e Ré bemol, acorde de Si bemol menor. Então, os acordes são Mi bemol maior, Si bemol menor, com o dedo 1, 2 e 3. Fá menor, com o dedo 1, 2 e 4. Três acordes. Pra você entender melhor o tempo no terro, é só você contar em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele desloca o tempo. Cada nota que você toca, cada tempo tem uma nota diferente. É só uma observação mesmo, não precisa se apegar nisso. Mas, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Liga aí o metrônomo pra te facilitar o que ele vai fazer. Como eu falei, desmembra. Só o primeiro, desmembra. Tenta fazer inteira a música. Agora vamos para o segundo. Com os dedos certos. Vamos fazer 1 e 2? Deixa eu fazer mais devagar, né, gente? É muito importante você sempre fazer o exercício devagar. Se você... É aqui que vai aparecer os erros. Onde você tá com mais dificuldade, o dedo. E você vai trabalhar ele. Ah, o dedo 4 não tá saindo. Desmembra ele. O exercício. Desmembra ele. É que quando eu falo, é... Onde você tocar inteiro, fica só no dedo que você tá... Com dificuldade. Faz lento. Acredite em mim. Se você conseguir fazer ele lento, faz esse exercício repetidamente até você acertar com a... 5 5 2 3 3 Errei. Eu ia começar de novo, então. 1 2 3 4 5 Ok. Aí aqui troca os dedos. Vai ficar até mais fácil. E quando você fizer esse... Ó. Esse aqui e os dedos do primeiro. 1, 2 e 4. Se você já é intermediário e tá achando fácil... Preste bem atenção pra ver se a sua digitação tá perfeita. 1, 2 e 4 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 Vocês estão percebendo que eu tô pisando o pedal, né? E é uma outra aula que a gente pode fazer. Eu vou até chamar de aula chata sobre pedal que você precisa fazer. E aí você vai pegar o jeito como que eu piso no pedal. A mão esquerda, por um lado, você não tem que aprender nada aqui que são as mesmas notas. Agora é só mudar os dedos e pegar esse dedo 4 e 5 da mão esquerda, que é morto, para a maioria das pessoas. Então, ó. Dedo 1, dedão. 1, 3 e 5 O ideal é você esquecer o que você tá fazendo, né? Depois que você começar... Tá vendo? Eu tô fazendo sem aquela voltinha. O que importa é você desenvolver seu dedo nesse momento. Esse é o primeiro passo. Começou a fazer melhor? Nem que você fique um dia, né? Numa parte do exercício. Porque quando eu for destravando seus dedos, a segunda parte, a terceira, vai ficando mais fácil, entendeu? Tem que pensar como degrau. Não tenta resolver tudo. Eu preciso sair meia hora aqui com a música tocando essa música. E aí você é tudo esbarrado. Não vale a pena fazer assim. Porque é impressionante. Quando você estuda meia hora, 20 minutos, meia hora. Aí você dá um tempo. Você voltar, você vai tomar um susto. Sua mão já vai tá indo. Se quiser eu pesar no pedal, pra já ficar um pouquinho mais gostoso o som. Aqui eu vou usar 1, 3, 5. É o melhor caminho mesmo. Mudou nada, né? Melhor 1, 2, 5. E 1, 3, 5 de novo. Eu mudei de novo. Eu mudei de novo. Estuda isso. E aí vamos tentar juntar as mãos, tá? Você não precisa muito pensar no que fazer, exceto os dedos, né? Ó, a mão direita já tá indo sozinha. No sentido de qual dedo? Percebam que quando eu não tô com o dedo definido, aqui eu até não tenho dificuldade em fazer, mas como eu não tô com o dedo bem definido, eu inverto os dedos alguma vez, e é quando eu erro. Uma coisa que a gente tende muito a querer fazer com o dedo, que a gente tem mais agilidade, um dedo, evitar o dedo 4, o dedo 5. E quando você faz isso, você, na hora, você dificulta o caminho, você faz um caminho mais longo, por exemplo, é mais difícil você usar o dedo errado. E aí quando você acelera a música, você não consegue fazer. Então você tem que insistir no dedo, que tem que ser feito, mesmo que ele não seja o melhor. Essa música é isso, mas eu queria só passar mais um detalhe, pra quem quer estar um pouquinho mais avançado e quer pegar uma mão esquerda diferente. O baixo dessa música é assim, ó. O baixo dessa música é assim, ó. Ok? Pra você, um pouquinho mais avançado, também ter esse desafio pra fazer. Então, gravem aí o vídeo de vocês tocando uma dessas três músicas, me postem no meu Instagram, que tá aqui embaixo. Vamos junto, vamos junto pro curso, vamos junto pro canal, se inscreve aí, tamo junto, até a próxima. Valeu, galera! E aí, galera!